Overecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição There's no need to play Você vai ver que o tempo passa rápido Susan, precisamos ir, não vamos prolongar isso Coragem, amor Você é forte Eu sei que é Jody, eu sei que é difícil deixar sua casa e sua família Mas nós temos mais chance de entender o que está acontecendo Podemos achar um jeito de proteger você Ninguém pode me proteger Suas coisas estão naquela bolsa lá Eu e o Cole estamos aqui do lado Se precisar de alguma coisa, ou alguma coisa estiver errada É só chamar e a gente vem na hora Tá bom? Boa noite, Jody Boa noite Tá certo Agora há um lugar para me trocar Espero que não tenha câmeras aqui também Espero que não tenha câmeras aqui também Eu quero ir E eu não sei Vamos, Coelho Tosco Quero ver onde vamos dormir Vamos, Coelho Tosco Eu vou apagar a luz agora. Boa noite, Judy. Espera. Deixe a luz do corredor acesa. Não gosto do escuro. Claro. Tá bom? Boa. Boa noite. Noite. Não tenha medo, Aiden. Vamos ter uma bela noite de sono. E não vai acontecer nada. Não consigo dormir, Aiden. Eu preciso de uma história. Não consigo dormir, Aiden. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, meu Deus, faz alguma coisa! Ai, meu Deus, faz alguma coisa! João, para! Ela tentou me matar! Meu Deus, ela é má! Você é um monstro! Sim! Está me ouvindo? Um monstro! Ai, meu Deus! Jodie! Jodie, Eu sei como se sente. Mas tomou a decisão certa. Eu sei como se sente. Eu sei como se sente. Eu sei como se sente. Ela é tão normal. Sim! Obrigado.